Desde que cheguei aqui, fui muito abençoado, já desde que cheguei aqui, fui muito bem recebido, estava cheio de voluntário, servindo, apaixonado e eu tenho descoberto cada vez mais que um grande ministério, um projeto relevante, não se faz lá com time de contratados, se faz com exército de apaixonados e tem um exército de apaixonados nesse lugar. Você pode aplaudir cada um que serve aqui, cada um dos seus líderes, seus pastores, como são incríveis, visionários, eu estou muito honrado pastor Moisés, por ter recebido esse convite, por estar aqui com vocês, aquele dia, aquele tempo extraordinário com você, pastora Vânia também, a gente falando sobre o reino, surgiu essa ideia né, de estar aqui hoje, deu certo e o pastor Carlito me abençoou para estar aqui, ele que é assim, ele ama igreja, ama pastor, ama seus pastores também, a rede Inspire, é uma parceria de inspiração, de amizade, onde a gente caminha junto, sonhando o reino de Deus, é sobre isso e eu tenho sido assim, muito abençoado por essas conexões do céu, e essa igreja, igreja que entra na rede Inspire, ela tem uma vocação para ensinar e inspirar, ela está ensinando e inspirando muitas outras igrejas também, aqui em São Paulo, em outros lugares também, é assim que funciona. Então, também está muito bom, o Jonathan está lá, o David Wesley, está certo, o David Wesley que está lá, no college, que é o filho mais novo, do pastor Moisés, talvez você está sentindo um pouco falta dele aqui, mas a gente vai devolver, tá, todo mundo que vai para lá, a gente devolve, o nosso compromisso é esse, devolver melhor do que foi enviado, tá, normalmente a mãe sente mais falta que o pai, mas vai dar tudo certo no final, e eu falo que só tem um aluno do college, que foi para a igreja da cidade, dá um ano que não voltou, para a sua cidade, o pai ficou lá esperando, porque ele começou a namorar com a filha do pastor Fabiana, aí não vai devolver mesmo, tá, mas ela já está namorando, então pode ficar tranquilo. E queridos, eu queria falar um pouquinho sim, do IC College, que é uma oportunidade para jovens, adolescentes, que estão aí, terminando o ensino médio, que querem se preparar para fazer o ministério, viver o chamado, no reino de Deus, não simplesmente, ou somente, no contexto de ser um pastor, de ser um missionário, mas em todas as áreas da vida, queria que você assistisse então o vídeo do IC College, e já pensasse aí, a gente acabou de abrir as inscrições para a nova turma, então já foram dez turmas, que foram formadas, as duas últimas estão se formando agora, e agora nós estamos fazendo as inscrições para a próxima, então conheça um pouquinho aí do IC College. IC College é a escola ministerial preparatória para a vida, não é uma faculdade cristã, não é um instituto teológico, não é uma escola bíblica, é uma escola ministerial de preparação para a vida. Através do IC College, eles vão receber um ensino apostólico, profético e pastoral, empoderador para as suas vidas. O College é alguém que ama Jesus, ama a igreja, serve intensamente na sua realidade local, ele quer descobrir mais sobre os seus dons, o seu talento, ele tem um reconhecimento dos seus líderes locais, está já convertido, caminhando com Deus há um tempo, e vai ser então enviado para se aperfeiçoar, ele não necessariamente vai ser um pastor ou um missionário, pode ser em qualquer área de profissão, empreendedorismo, e ele vem com aquela vontade de mudar o mundo, de deixar a sua marca, de ser uma viva a lista nessa geração. No IC College você vive uma experiência imersiva, no período de um ano letivo, aqui você vai ter aulas muito profundas e também ambientes práticos para você desenvolver tudo aquilo que tem aprendido e recebido. São estágios ministeriais na igreja da cidade, imersão na rede de igrejas da cidade, outros contextos e culturas, além de evangelismos, ações nas conferências aqui da igreja, ao final de tudo isso, fechar com chave de ouro, você junto de seus colegas vai participar de uma viagem missionária, onde você vai poder entregar mais ainda do amor de Deus e viver tudo isso numa realidade completamente diferente. Tem sido incrível receber esses jovens lá, e sabe, eu vi muitas vezes a gente enviando os nossos jovens para fora do Brasil, para uma experiência como essa. E não está errado, mas não é para todo mundo, e nem sempre funciona para um retorno, para um impacto na igreja local. Então eu acredito que além de ser uma oportunidade para os jovens do Brasil, Deus está fazendo algo tão relevante no Brasil, que o mundo está começando a mandar os seus jovens para serem preparados por Deus aqui. Então nós já temos lá jovens portugueses, tem chilenos, peruanos, tem uma jovem de uma tribo indígena que está lá, se preparando para voltar e fazer algo na sua realidade. Então tem sido lindo o que Deus tem feito, e quem sabe, você pode se preparar para viver essa realidade lá. Vai ser incrível receber você lá com a gente. Eu estou aqui também com o Luiz Fernando, que está aqui em São Paulo. Pode ficar em pé aí, por favor. Luiz, ele que está à frente da Uzeleve, lidera o Ministério de Casais aqui em São Paulo, e está também com a gente na Rede Inspire, para servir pastores na cidade de São Paulo. Obrigado Luiz. Ele já é discípulo ali do Uzeleve há muitos anos, né, e está encaminhado junto para a glória de Deus. Eu queria falar aqui rapidamente, antes de entrar na mensagem, você está com expectativa que Deus vai falar o seu coração aqui hoje, amém? E essas indicações, eu não sou um vendedor de livro, tá? No primeiro culto, até o pastor Moisés teve que me chamar para eu falar dos livros aqui. Então eu não sou um vendedor de livros, mas eu queria te convidar para continuar essa experiência daquilo que Deus está falando com você. Esse livro me abençoa muito, o pastor Fabiano Ribeiro, que vai falar do quê? O que você faz no seu tempo com Deus? Queimando no secreto. O que fazer quando você tem um tempo para orar? Quando você ora três minutos, achou que foi uma hora, não passou nenhum tempo, e você fala, o que eu vou fazer nesse tempo? Você vai descobrir o seu temperamento espiritual, como Deus fala com você. Eu gravei um podcast com ele sobre esse assunto, assim, tantos feedbacks extraordinários, sei que vai ativar você para o seu tempo com Deus. O melhor líder que eu conheço é meu pastor, pastor Carlito Paes. E ele escreveu esse livro, ele é muito prático e profundo ao mesmo tempo, com, sabe, direções, apontamentos, princípios, para você ativar a sua liderança. Começando com o primeiro estágio da liderança, que é liderar você mesmo. E depois, liderar os outros, liderar no ministério. Então, liderança que prevalece do pastor Carlito Paes. Deixa eu ver se tem jovem e adolescente aqui, tem alguém aqui que é jovem e adolescente. Olha só, esse livro aqui, a juventude tem uma sede de mudar o mundo. Mas você não vai mudar o mundo lendo a Bíblia como uma criança de 5 anos de idade. Você tem que crescer na leitura e no entendimento da Bíblia. O pastor Dan Kimball, ele escreveu um livro, como não ler a Bíblia. Fala, como assim? Tem que falar para os jovens lerem a Bíblia, lógico. Mas tem pessoas que leem a Bíblia de forma errada, São bombardeados na faculdade, são bombardeados pelos memes de internet. Porque na Bíblia, por exemplo, fala da unção do unicórnio. Você sabia disso? Fala que crente não pode comer, sei lá, o chamado por Deus, né? Nas leis judaicas, fala que não pode comer camarão. Usar tecido de duas cores diferentes. A Bíblia, às vezes, é acusada de ser pró-escravidão, pró-violência, machista. E aí o pessoal fica perdido e acha que isso é verdadeiro. Porque lê fora de contexto, lê de forma errada. Então esse livro vai te ajudar a ler a Bíblia de forma correta. Nós fizemos essa série na nossa juventude. Foi uma experiência profunda de crescimento. E eu te encorajo também a ler esse livro. Para você aprender a ler o livro mais importante que você tem na sua vida, que é a Bíblia. Esse livro aqui teve um impacto. Foi o melhor livro que eu li em 2024. Do Rick Villodas. E ele fala assim, vai cuidar da sua saúde emocional. E também da sua profundidade espiritual. Esse livro é um livro anti-superficialidade cristã. Se você quer uma vida superficial, não leia esse livro. Porque ele vai te convidar a profundidade. A vida profundamente formada. Onde ele fala de cinco valores essenciais. Para você se aprofundar nessa caminhada com Deus. Para você continuar a jornada do que eu vou falar com você aqui hoje. Criative-se. É o livro para você continuar ouvindo a Deus nessa direção. E o último livro aqui. Que é Ministério com Jovens. Eu escrevi esse livro quando eu fiz dez anos de Ministério com Jovens. E hoje eu já estou há quase vinte anos liderando juventude. E a proposta era assim. A gente serviu os líderes de jovens da igreja. E outros líderes da nação. Então a gente fez uma tiragem bem pequena. Para abençoar esses líderes. Mil livros. E em menos de um mês estava esgotado. E hoje são quase vinte mil livros para abençoar a nação. Porque Deus está levantando uma nova geração de líderes. Para ganhar essa geração para Jesus. E aqui vai falar de como liderar células de jovens. Como pregar, como evangelizar, como discipular jovens no nosso tempo. Amém? Então depois você tem esse material lá para você continuar nessa jornada de crescimento espiritual. Então vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus agora. Para ouvi-lo. E permita que Ele fale ao seu coração. Pai, obrigado. Obrigado para aqueles que nessa noite retornam à tua casa. A essa linda família espiritual. A igreja de Itaquera. E aqueles que talvez estão aqui pela primeira vez. Um convite de um amigo. Um tempo específico na vida. Os trouxeram aqui. O Senhor tem o nosso endereço. O Senhor tem as palavras que precisamos. Fala ao nosso coração. Fala a nossa mente. Transforma a nossa vida. Temos sede. Temos fome. Pai, apesar de mim. Que a tua mensagem chegue. Que a tua revelação alcance cada um. E que a glória toda a ela seja tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23 a 26. Quantos amam a Bíblia aqui? Quantos amam a Palavra de Deus? Esse texto é uma instrução de Paulo. A igreja de Corinto. Para o contexto da ceia do Senhor. E ele vai falar desses dois elementos da ceia. Vamos lá. 1 Coríntios 11. Verso 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Pegou o pão. Deu graças. Partiu. E disse. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma depois de ter comido o pão. Ele pegou o cálice e disse. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto. Sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão. E beberem deste cálice. Vocês anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Aqui queridos. Temos um contexto de Paulo falando dos elementos da ceia. Lembrando o ensinamento de Jesus. A última ceia com Ele. Como Ele nos instruiu. E o pão e o vinho que nos lembra do corpo de Cristo. Entregue ao meu e ao seu favor. Do sangue de Cristo derramado. Onde uma nova aliança foi feita. O velho testamento. A velha aliança agora. Dá lugar a um novo relacionamento. A um novo tempo. A uma nova era. De graça. De Deus sobre nós. Uma nova estação. Onde as boas novas. Estavam sendo pregadas. E todos que ouviam. Então eram salvos. Porque o preço do pecado havia sido pago. E agora o Evangelho. Que é boas novas. Também nos liberta do velho homem. E podemos viver o novo com Deus. É um convite para o novo. E esses dois elementos. Que Paulo fala. Que Jesus deixa para nós. Que é o pão e o vinho. É interessante que o pão. Ele não é. Aquilo que Deus tinha feito. O elemento que Jesus usa. Não é o trigo. Trigo é o que Deus criou. O que é o pão? Pão é gastronomia. Pão é arte culinária. Pão tem a interferência. Da mão humana. Do processo humano. Da criatividade humana. Então na nova aliança. Nós temos um novo relacionamento com Deus. E esse símbolo. Que Deus deixa para nós. É um símbolo feito em parceria. Em aliança com o homem. Da mesma forma. O vinho não é. Simplesmente a uva. Não é simplesmente também. Aquilo somente que Deus fez. Também é arte culinária. É um processo. Tem interferência humana. É parceria com Deus. O que eu quero compartilhar com você hoje. Você foi chamado. Para criar com Deus. Coisas novas. Criados para criar. Criados para viver. Numa aliança. Tão poderosa com Deus. Que você não é. Um mero espectador da fé. A vida cristã. Não foi desenhada por Deus. Para viver nas arquibancadas. Foi desenhada por Deus. Para você fazer parceria com Deus. Jesus não era. Um espectador de Deus. Os discípulos não eram. Meros espectadores de Jesus. Os atos. Nos mostram uma igreja viva. Poderosa. Que era. Deus vivendo nos seus discípulos. E fazendo grandes coisas com eles. E então. Jesus os envia. E esse chamado é para cada um de nós. Às vezes. Sabe quando eu comecei a liderar jovens. Eu. Estava num tempo. Que. Parece que. Toda a mensagem. E toda. A proposta. De um ministério com a nova geração. Era os jovens não pecarem. Sabe. Então. Era namorar. E não transar antes do casamento. Era entrar na faculdade. E não desviar. E se não desviasse. A gente fazia uma festa. E isso era uma. Uma vida cristã saudável. Mas. Pensa comigo. Apenas não pecar. É muito pouco. Para toda a potência. Da vida de Deus em nós. É lógico. Que ser liberto do pecado. É uma bênção. É graça de Deus. Mas. A partir do momento. Que eu não estou mais. Ocupado. Com. Os pensamentos. Das trevas. Que eu morri. Para mim mesmo. Eu tenho uma vida com Cristo. Onde. Grandes coisas. Podem acontecer. Tem muita coisa nova. Para acontecer. E é por isso. Que eu queria falar desse tema. Sobre o criar. Com Deus. Sobre criatividade. Talvez você fale assim. Para mim. Mas. Por que falar. De criatividade. Num domingo à noite. Para toda a igreja. Poderia fazer um workshop. Com os fotógrafos. Os músicos. Os cenógrafos. Teatro. Marketing. Mídia. Por que falar. Para todo mundo. Por que. Vamos lá. Primeira característica. De Deus. Revelada na Bíblia. Que Ele. Quis revelar. Sobre si. No texto sagrado. Gênesis. Capítulo 1. Verso 1. No princípio. Criou Deus. Os céus e a terra. Deus é um ser criador. Amém? Aí vamos lá. Para Gênesis 1. 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Então. O homem foi feito. A imagem e semelhança de. Deus. E o texto estava escrito. Façamos. Por que? Porque a trindade criando. É a primeira reunião criativa. Brainstorming no céu. Eu fico imaginando. O pai e o filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo mais descolado trouxe uns post-its. Para ir anotando as ideias. Jesus mais tecnológico. O filho talvez trouxe slides. Aí chega uma apresentação. Um projeto. E aí vem a definição. Façamos. E a decisão do céu. Você foi feito semelhante a ele. Esse é o projeto de Deus. Aí eu não sei se já ouviu alguém falando assim. Eu não tenho o dom da criatividade. Já ouviu alguém falando isso? Eu não tenho o dom. Isso aí é para quem é criativo. Vamos terceirizar essa parte. Igual o crente que quer terceirizar a intercessão. Quer terceirizar o evangelismo. Aí é só uma parte que faz. Então assim. Você é bom de Bíblia. Se você pegar as listas dos dons da Bíblia. Efésios 4. Romanos 12. 1 Coríntios 12. As clássicas. Ou todas elas. Aquilo que você quiser. Procure o dom da criatividade na Bíblia. Não existe. Sabe por quê? Porque criatividade não é um dom. Não é um talento. Não é um estado de espírito. É a própria natureza de Deus em nós. Quando você cria. Você está sendo fiel ao DNA de quem te fez. Deus te fez semelhante a ele. O João de Barro. Ele não faz. Você já viu um João de Barro. Fazer uma casa em cima da outra. Para alugar a casa de cima. Para uma família de João de Barros. Que está migrando para a região. Ele faz uma renda extra. Você já viu? Pega o seu pet de estimação. Se ele late. Se ele mia. Se ele canta. Ele pega o sotaque da região que ele vai. Lá na Alemanha ele faz um sotaque diferente. Porque as linhas de aprendizagem dele. Já são todas padrão. Ele não é criativo. Você é criativo. Você é semelhante a Deus. E qual que é o impacto disso? Criatividade é resolução de problemas. Não é simplesmente algo da arte. Algo de poesia. De dança. De imagem. Sabe quando você tem uma solução criativa. Para um problema de família. De relacionamento. De educação de filho. De vida financeira. Você está sendo criativo. Quando você trabalha na área jurídica. Você tem uma ideia. Para argumentação. Para oratória. Para uma linha de defesa. E você ganha um caso. Você resolveu um problema. Você foi criativo. Quando você tem uma solução de negócio. De serviço. De processo. Mais. Dizem. Sabe. Um processo. Que vai fluir melhor. Que vai alcançar mais resultado. Você está sendo criativo. Quando uma igreja. Ela tem uma nova forma de evangelizar. Um novo projeto social. Um novo programa de discipulado. E tem maior adesão. Tem maior crescimento espiritual. Mais pessoas batizadas. Mais pessoas evangelizadas. Mais pessoas convertidas. Mais famílias alcançadas. Alcançadas mais casamentos restaurados. Mais crianças, adolescentes e jovens na igreja. Mais saúde espiritual. São soluções de criatividade. Dá uma olhada gente. No avivamento histórico. Billy Graham usou a criatividade. Ele usou telão. Que não tinha telão de LED. Ele usou telão de placar eletrônico. Ele pregava a referência bíblica. Que era colocada atrás. Ele usa TV. Ele usa mídia. Ele usa o marketing. Ele usa linguagem mesmo. De chamadas de marketing. Extremamente criativa de marketing. Assim como Lutero. Lutero vai usar a última tecnologia do seu tempo. Que era a prensa de Gutenberg. Para disseminar uma mensagem. De forma que toda aquela reforma. Do relacionamento com Deus. Que tinha sido então. Sido deturpada na era das trevas. Agora vem o novo tempo. E Deus usa a tecnologia. Lutero usava ilustrações. Com humor. Se fosse nosso tempo. Era meme para evangelizar. Ele bota até o meme para evangelizar. O que é isso? Criatividade. Agora vamos para o problema do dia a dia. Resolver problema. Quantos tem filhos aqui? Quando o menino não quer comer. O que você faz? De tudo, né? Mas graças a Deus por Santos Dumont. Que você pega uma colherzinha lá. E olha o aviãozinho. Aí o menino abre a boca. Funciona umas duas, três vezes. Mas depois você tem que inventar uma coisa nova. Eu me lembro o dia que o meu filho não queria cortar cabelo. Saí com os meninos para cortar cabelo. E o Levi não parava quieto. Mas de jeito nenhum. Era duas horas cortando. E o barbeiro me vira e fala assim. Vai ter que ficar sem o pezinho. Falei, vou chegar em casa derrotado. Sabe? Porque quando eu chegar a esposa vai dar uma volta ao redor do menino. E assim funciona, né? Você não conseguiu? Falei, não vou chegar em casa derrotado. Quantos me entendem aqui? Eu vou... Consigo esse negócio aqui. E eu sei que ele é competitivo. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Mas eu crio uma história para ele. Falo, filho, você está nas Olimpíadas do corte de cabelo. Estava na época das Olimpíadas. Ele estava empolgado. Estava bravo que o Brasil ganhava poucas medalhas. E eu falei, agora então, você tem os seus amigos. Peguei todos os amigos que competem com ele. E falei, eles estão na corrida. Eles estão ganhando. Você é o último. Você tem que ficar quieto na cadeira para ganhar as Olimpíadas. E ele faz aquela cara de mal. Ele olha para o espelho. Eu viro um narrador esportivo. E ele fica quietinho. E o cabelo cortado. Enquanto eu estou celebrando, né? Final da Champions. Final do Paulistão não. Porque ninguém aqui está interessado no Paulistão hoje. Não tem aqui. Ninguém torce para aquele time lá. Mas vamos lá. Aí eu pego. Estou naquela cena. Aí o barbeiro vira para mim e fala assim. Eu não estou pronto para ser pai, não. Já viu que homem é meio assim, né? Demora a cair a ficha. Aquele menino no braço. Meu filho. Então ele ficou assustado. Ele pega e vira para mim e fala assim. Eu não tive um pai. Eu não lembro de uma experiência com meu pai. E eu percebendo o que estava acontecendo. Mas não sei se você já viu. Barbearia não é aquele lugar. Que você entra e tem um homem. Abrindo um coração para outro homem. Falando dos seus problemas emocionais. Barbearia é onde você entra. Fala assim. Ih, engordou. Está careca. Se ele é palmeirense, você fala. Palmeiras não tem mundial. Sabe? Só hipoteticamente falando. É esse lugar que você zoa, entendeu? Você zoa o time. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. Você zoa. Que é lugar de zoar. Não é esse lugar de abrir o coração. Mas aquela atmosfera foi trocada. E agora ele estava abrindo o coração. E eu de repente começo a falar com ele. Olha, você tem um pai. Você tem um pai perfeito. Que se importa com você. Ele esteve com você em todos os momentos da sua vida. Ele preparou esse dia. Para você ser lembrado disso. E ele está esperando para esse relacionamento com você. O final da história. Ele está entregando a vida para Jesus. A gente está orando no meio de uma barbearia. Ele está em lágrimas. O que aconteceu nesse lugar? Uma história. Uma solução de um problema. Com uma criança. Trocou a atmosfera de um lugar. Deus quer te dar ideias. Que vão trocar a atmosfera de ambientes. O ambiente hostil de uma empresa pode ser trocado. O ambiente de uma faculdade hostil ao evangelho. Pode ser trocado. O ambiente de alguém que não quer ser discipulado em uma igreja. E não quer ir para a profundidade. Pode ser trocado. O ambiente de alguém. De um ambiente onde um lugar. Onde as pessoas não querem servir. Querem ficar em uma zona confortável. Pode ser trocado. Por ideias que Deus dá. Por visão que Deus dá. Que ganha frases. Imagens, formas, histórias. E daqui a pouco você tem um exército. Se movendo. Para uma grande visão. Para grandes conquistas. Para grandes realizações. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Esse é um chamado que nós temos. Crente não reclama. Crente transforma. Não fica falando. Ninguém quer saber de Deus. Isso é comentar. Essa geração. Essa geração não quer Deus. Essa geração é Nutella. Isso é comentar. Cadê? Aqueles que vão. Criar ambientes. Como Joquedé de Fás. Ela não reclama do Egito. Ela não reclama do sistema. Ela não reclama da cultura. Ela não chama Moisés de frágil. Ela fala assim. É um menino bonito. Vou fazer. Vou esconder enquanto eu posso. Agora vou ter uma outra ideia. Vou colocar um cesto de junco. Vou colocar piche por baixo. Vou colocar irmã do lado. Aí a irmã já vai junto. Já está no ambiente criativo. Já se encontra. Não. Tem uma mãe que pode cuidar desse menino. Traz de volta para ela. E o final da história. Nasce um libertador para Israel. Tem Joquebedes aqui hoje. Tem homens e mulheres de Deus. Que não vão ficar reclamando. De quem não quer Deus. Que não vão ficar reclamando. Dos problemas que enfrentam. Mas que vão fazer cestos de juncos. Que vão se posicionar para mudar. E Deus vai levantar. Uma nova nação. Um novo ambiente. Uma nova Itaquera para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Criados para criar ambientes, atmosferas. Criados para criar soluções com Deus. Que mudam e que transformam. Deus está nos convidando para parcerias com Ele. E como eu posso responder. Como eu posso viver a esse chamado de Deus. Então vamos lá. Eu quero falar de quatro atitudes. Quatro ações. Para ativar a criatividade na sua vida. Para ativar a parceria de criar com Deus. Primeira coisa. Despertar a alma. O que significa isso? Sentir e criar com Deus. O criativo sente. Se incomoda. Para o criativo. A tragédia do dia a dia. Não é mais paisagem para ele. Ele quer resolver o problema. Ele quer. Ele tem alguém sem Jesus. Ele está sentindo. Tem que resolver. Tem um problema. Sabe? Tem uma visão. Tem um projeto. E não tem dinheiro para fazer. Ele está sentindo. Ele está pensando. Ele está andando. Como se fosse com uma mochila atrás. E aonde ele. A alma dele. Se conecta com algo. Ele coloca aquela. Inspiração dentro de uma mochila. E aquilo vai virando o que? Uma grande. Um grande repertório. Uma grande coleção. Que vão se. Os elementos se conectam. E algo novo nasce. Porque Deus cria do nada. A gente cria a partir de alguma coisa. E esse despertar de alma. Olha Salmo 57.8. Davi num contexto de guerra. De perseguição. De traição. De inimigos por todo lado. Ele percebe Deus na batalha dele. E escreve então. Acorde minha alma. Acorde em arpa e lira. Vou despertar a alvorada. O contexto é guerra. Mas a partir do momento que ele vê Deus na sua guerra. Ele não está pedindo arma. Ele está pedindo instrumento musical. Ele está chamando poesia. Ele está chamando algo que fale a alma. A alma não está mais dormente. Ele olha para a noite. Escura. Problemas. Adversidades. Porque noite na Bíblia é o quê? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Noite na Bíblia é tristeza. Noite na Bíblia é impossibilidade. Que Jesus diz. Trabalhe enquanto é dia. Porque a noite vem. Quando não se pode mais trabalhar. E ele olha para a impossibilidade. E ele não está mais parado. Ele não está inerte. Ele não está insensível. Ele está falando. Traga arpa. Traga lira. Traga música. Traga poesia. Não será mais noite. Eu vou despertar a alvorada. Eu vou com Deus fazer amanhecer. Aleluia. Sabe. Eu não vou comentar problema. Eu estou com a alma viva. Eu tenho um Deus poderoso. Que me chama para despertar a alvorada. A noite não vai durar a vida inteira. Vai amanhecer. É tempo de despertar a alma. É tempo de ouvir a Deus. É tempo de sentir com Deus. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente assistindo um filme com uma criança. Deus fala com a gente no meio de um louvor. Deus fala com a gente no pôr do sol. Deus fala com a gente por meio de uma imagem. Por meio de uma conversa. Ideias vêm. É ou não é verdade? Só que quando a sua alma está dormente. Você está cansado. Davi ele muda de atitude aqui. Ele sai de um modo sobrevivência. Para um modo de descanso de alguém que já vive uma vitória. O que que mudou? Um problema me coloca numa guerra. Uma causa me coloca numa guerra. Uma pressão me coloca numa guerra. Uma ofensa me coloca numa guerra. Mas ouvir a Deus. Contemplar a Deus. Me coloca acima da guerra. Não é negar que a guerra está lá. Que o problema existe. E que é desafiador. Mas é descansar em Deus. Eu não sei se você tem vivido cansado demais. Atarefado demais. Ocupado demais. Onde você não contempla mais nada. Você não contempla lugares. Você não contempla momentos. Você não contempla conversas. Você não contempla uma leitura que te fala a alma com calma. Você não tem mais aquele sonho. Aquela inquietação de mudar realidades. E você só sobrevive. Deus está tirando pessoas hoje do modo sobrevivência. Deus está te levando a desenterrar projetos. Quando você sai do modo sobrevivência. Você começa a sonhar. E projetos começam a nascer com Deus. Úrsula Leguinho fala assim. Que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Você já falou para uma criança assim. Não dá para ir na casa do seu amigo. Não dá para comprar o brinquedo. E normalmente eles fazem assim. Ah, está bom. Ok. Obrigado. É assim que eles fazem? Quantas ideias eles te dão naquele exato minuto? Eles ficam extremamente criativos, não é? Fala, vamos de bicicleta. Vamos andando. Vamos de ônibus. Vamos de Uber. Chama o tio. Chama o vô. E se falar. Já não é assim? Outro dia eu falei com meu filho. Não dá para comprar o brinquedo. Porque não tem dinheiro. Ah, está bom. Aí eu chego em casa depois com as compras. Ele olha e fala. Aham, não tem dinheiro, né? Ele não cansa. Ele está pensando. Como é que eu vou resolver? Eu vou chegar lá. Eu vou fazer. Aí ele fala. Pai, se eu molhar a planta, você me dá quanto, né? Ele fica tão criativo, ele fica tão disposto, tão inquieto. Eu não sei se alguma coisa da vida te fez perder essa inquietação. Que o problema que você tem pode ser resolvido. Você tem um Deus que cura. Se não tem, ele faz aparecer. E se tem, ele multiplica o que tem. É ou não é? Esse é o nosso Deus. Ele não está longe. Tem uma nova aliança. Tem um novo relacionamento. Para novas soluções que nascem com ele. E esse é o chamado de Deus para nós. Então é tempo de despertar a alma. É tempo de desenterrar projetos. É tempo de ouvir a Deus. Sentir a Deus. Se conectar com Deus. Para um tempo novo. Segunda, atitude. Para criar com Deus. Celebrar a sua identidade. Ou seja, não seja uma mera cópia. Uma mera cópia. Salmo 139, verso 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste modo especial. E admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O texto fala de um modo assombrosamente. Misterioso e maravilhoso. Que Deus nos fez. E colocou a grandeza dentro de cada um de nós. E o salmista está reconhecendo. Contemplando a Deus. E dando glórias a Ele. Vira para a pessoa que está do seu lado. E fala assim. Você é incrível. Fala aí. Você é incrível. Você é extraordinário. Se você estiver com muita fé. Fala, você é lindo. Ó, se você sentou do lado dela hoje. Eu te dei a chance. Aproveita. Olha. Deus nos fez de um modo especial. Admirável. Maravilhoso. Ele colocou a grandeza em cada um de nós. Mas nosso mundo tem redes sociais. Aí você está lá. Aí você olha a foto. De gente que só se veste bem. Só come bem. Até a comida dele é bonita. O seu prato é bagunçado. Não é? Aí ele só frequenta lugar instagramável. O sua casa não dá para tirar uma foto. E tirar onda do jeito que ele está tirando foto. Aí não tem o remédio que toma. Nem as contas que estão pagando. Ou não estão pagando. Mas você começa a se comparar. Minha vida é chata. Tudo que eu faço não tem valor. Todo mundo é melhor que mim. E você acha que o propósito da vida é ser melhor que o outro. Você não foi criado para ser melhor que alguém. Você foi criado para ser a expressão de Deus onde você está. Deus te fez para expressar quem ele é. Do jeito que ele te fez aonde você está. E aí a gente começa a achar que a vida é uma competição. E uma das coisas, cientificamente falando. Que mais mata a criatividade e a inovação. É a comparação. Eu não faço tão bem. Eu não sou tão bem. Eu não sou tão capaz. Eu não sou tão bom. Eu paro de acreditar. Paro de aprender em nome de Jesus. Esse veneno vai sair da nossa vida hoje. Tem uma história gente. Eu me identifico tanto porque. Depois de 40 anos por exemplo. Eu descobri que eu tenho TDAH. Tá. Aí tem todo aquele estereótipo. Aí assim. Para eu ficar parado numa sala de aula. Só por Deus. Eu como criança. Lidando com isso. Eu já apanhei assim. Para não entrar numa sala de aula. Meus irmãos eram um clube do 90. Que era quem tirava acima de 9. Tinha isso na minha escola. E no mesmo ano eu estava na recuperação. Na segunda série. Eu falava meu Deus do céu. E aí um quer fazer engenharia. Eu queria fazer design. Eu achava que eu era pior. Mas era o que eu gostava. E estou lá. Né. Aquela história toda. E sabe que assim. Por exemplo. Quando Deus me traz para a igreja da cidade. O maior problema da igreja da cidade. Naquela época era juventude. Tudo ia bem. Só jovens que não ia. Sete anos. Sete passores de jovens diferentes. Igreja com 3 mil pessoas. Não reunia 70 jovens. E aquilo que eu gostava. O design. O marketing. Aquela loucura toda. Que para um monte de gente. Era uma baboseira. Deus usou. Para trazer. Um novo tempo da juventude. Nessa igreja. E hoje de 70 jovens. São mais de 3 mil jovens. De 3 pequenos grupos. São quase 300 pequenos grupos. E assim. Aquela visão que eu tinha. De algo que não era valorizado. Não era algo pior. Do que Deus. Deu para outros. Era diferente. E se eu me comparasse com outros. Nunca ia dar certo. E a ousadia. Outras coisas que vem junto. No pacote. Com as coisas ruins. Do TDAH. Teve a ver com esse processo. Inclusive a criatividade. Eu não vou ficar falando muito disso. Mas eu quero te contar uma outra história. Tem uma menina. Que ela foi. Chamada. Lá pelos diretores. De chamar os pais. E o diagnóstico dela. Você não consegue aprender. Você não se desenvolve. Você não acompanha o aprendizado da turma. Você tem algum problema. Chamaram os pais para descobrir o que a menina tinha. Leva ela numa doutora. A doutora faz testes. Um dia numa sala. Ela não percebia que estava sendo vista. A mãe do lado de fora. Coloca uma música na sala. Ela começa a dançar freneticamente. E ocupar toda a sala com a sua dança. A mãe desesperada. Olha para a doutora. E fala. O que a minha filha tem? A doutora fala. Nada. Coloca ela numa aula de dança. A menina começa a fazer dança. Coloca a próxima imagem por favor. Ela se torna. Coreógrafa de Ketis. De fantasma da ópera. Guilherme Lini. Ela conta essa história no TED Talks. Nessa plataforma de palestras inspirativas. E gente. Naquela escola. Onde uma menina é considerada abaixo da média. Hoje tem uma placa. Aqui estudou Guilherme Lini. Uma das pessoas mais geniais. Que o mundo conhece. Espetáculos. Filmes. Produções. Do mundo inteiro. Pessoas viajam. Planejam. Reservam com meses de antecedência. Pagam caro. Para ver algo. Que a genialidade. Que Deus colocou na vida dela. Desenvolveu. Deus colocou algo grandioso na sua vida. Não sei se o mundo reconhece. Eu queria mostrar uma próxima imagem. De um. Um doutor de Harvard. Chamado. Que é Howard Gardner. Ele com um grupo de cientistas. Ele vai criar as múltiplas inteligências. Onde ele vai questionar. Uma única forma de entender a inteligência. Mensurar a inteligência. Que é o coeficiente de inteligência. O famoso QI. Ele fala. Não é só por aí. Tem o coeficiente emocional. Relacional. E ele vai criar essas múltiplas inteligências. Que Deus nos desenvolveu com elas. Então a inteligência interpessoal. Aquela pessoa. Que você está perto dela. Em um minuto. Você está contando sua vida para ela. Nunca falou para ninguém. Mas ela tem uma capacidade. De fazer você se sentir seguro. Se conectar contigo. Quantos conhecem alguém assim? A pessoa está na fila do caixa do supermercado. Começa a abrir o coração. Estou com problema no casamento. Me ajuda. Já viu? Gente que é inteligente. Nas relações interpessoais. Um alto nível. Pessoas que são inteligentes. Na inteligência intrapessoal. Que é aquela pessoa assim. Que o mundo está acabando. Desabando. Sabe? Tudo de ruim está acontecendo. Ela consegue sentar. Se concentrar. Fazer um investimento. E ganhar dinheiro. No meio disso tudo. A inteligência linguística. A capacidade de comunicação. Aprender novos idiomas. Você está. Dez anos tentando. Fala. O inglês macarrônico. A pessoa está. Seis meses. E fala fluente. Você está com raiva. Então amigo meu. Nossa. Como que você foi com tão fluente? Ele é tradutor profissional. Na nossa igreja. Ele fala. Não. Nunca fiz aula. Miserável. Meu Deus. Como é que ele aprende assim? Ele é muito mais inteligente. Nessa área. Do que a maioria das pessoas. A inteligência lógico matemática. Tem alguém aqui que ama matemática? Quem ama matemática aqui? Olha só. Eles existem. Eles estão entre nós. Eles são uma benção. Um aplauso para eles. Né? E graças a Deus pela vida deles. Agora sim. É todo mundo que gosta de matemática gente? Graças a Deus pelos que gostam. Mas não é a maioria que gosta. E. É uma inteligência. Que. Algumas pessoas tem de uma forma extraordinária. Inteligência musical. Sabe? A minha esposa. Se passa uma moto. Ela fala. O som da moto é em lá. Entendeu? Ela tem ouvido absoluto. Ela falou assim. Enjoei de aprender piano. O que eu vou aprender agora? Cello. Em dois anos eu estava tocando na orquestra. Ah. Dá licença. Entendeu? Então se tem uma. Eu escuto uma música. Depois de dez vezes eu lembro da melodia. Quantos são assim? Nossa. Aquela melodia. A pessoa acabou de ouvir. Então aquela música. Já procura na internet. O refrão. Já canta. Não dá. Alguns tem uma facilidade. Outros tem uma dificuldade nessa área. O naturalista. Que tem aquela capacidade de entender a natureza. Os ciclos da natureza. Se conectam mais facilmente. O corporal e sinestésico. Junto com o espacial. Por exemplo. Os pilotos de avião. Pilotos de carros de corrida. Os atletas. Tem essa inteligência corporal. Sinestésica. De uma forma. Também. Extraordinária. Desenvolvem movimentos. Que se a gente fizer. Quebra alguma coisa no corpo. Já viu? Mas eles não. Eles fazem sorrindo. Brincando. Para relaxar. Aí tem. A inteligência. Existencial. Que é essa capacidade de entender os propósitos da existência. Humana. Sabe? Tem gente que só de eu falar isso. Já ficou assim. Cansado. Né? Mas tem gente que é o hobby. Eu lembro que o dia. O meu filho do meio. Ele é assim. Ele já começa a fazer perguntas. Dos mais diversos tipos. Com dois anos. Com três anos. Ele pergunta assim. Se chover molha a lua. O que que tem embaixo da rua? Ele ficava olhando assim. Aí. Eu um dia parou o carro no trânsito. Um filho fala. Me dá um celular para jogar. Ele fala assim. Pai. Deus existe. Eu já sei que é uma daquelas conversas. Três anos de idade. Aí. Eu falo assim. Deus existe. Ele fala assim. Mas por que que Deus criou o trânsito? Ele está questionando a existência de Deus. A bondade de Deus. Por causa do trânsito. Eu estou dando aula de apologética agora. No carro para uma criança. Três anos de idade. Para falar. Não foi Deus que criou o trânsito. Foi a gente. Por isso que é ruim. Aí ele não. E ele começa. E argumenta. Esse existencial. Ele argumenta. Ele questiona. Um quer avisar. Vou chegar mais tarde. O outro está falando. Mas. Aonde está Deus? No caos. E aí. Daqui a pouco. Segundo dia. A mesma conversa. Terceiro dia. A mesma conversa. Até que ele olha para o nada. E tira mais uma das suas frases. E fala. Eu sei quem criou o trânsito. Foi o diabo que criou o trânsito. Esse é o Samuel. Inteligência existencial. Você percebe? Nós somos diferentes. E glória a Deus por isso. Você pode ser muito bom numa coisa. Que a sua escola não te valorizou. Que os seus pais não compreenderam. Que muitos não reconheceram. Mas tem uma grandeza. E a criatividade. O seu melhor. A sua melhor solução. O seu potencial. O ministério dessa igreja. Pode nascer. Com algo que talvez. Você não pode nem fazer no trabalho. Nem pode fazer na vida. Mas no reino de Deus. Você pode. Porque você. Eu falo. Eu quero servir nessa área. Tenho uma paixão aqui. Para fazer essa área. Posso fazer na igreja? E talvez. É uma necessidade. Que essa igreja tem. Ministérios novos. Vão nascer. Soluções novas. Vão nascer. E porque você gosta. E tem facilidade. Você vai ler. Vai aprender. Vai debruçar. E as melhores soluções. Vão sair. Talvez de você. Então. Deixa eu te pedir algo aqui. Não se compare. Se descubra. Quem não descobre. A grandeza. Que Deus colocou. Na sua vida. Se torna. Uma mera cópia. De alguém. Você não foi chamado. Para ser uma mera cópia. Você não foi chamado. Para sobreviver. Você não foi chamado. Para viver. Na mediocridade. Você nasceu. Para reinar. Com Cristo. Você nasceu. Para expressar. Quem Ele é. Aonde você está. Você não nasceu. Para ser melhor. Do que o outro. Você nasceu. Para revelar. A Deus. O jeito que você é. Aonde você está. Para a glória dele. Aleluia. Eu lembro que eu estava. Nasceu um espetáculo. Da igreja da cidade. Quando a gente estava pastoreando. Numa igreja. Com muita dificuldade. Vem um rapaz. Falou. Eu faço texto. Para marketing. Fico fazendo texto. De campanha publicitária. Ele trabalhava. Numa mega agência. Eu falo. Nossa. O cara trabalha em uma agência. Uau. Eu estudei publicidade. Estudei design. Conhecia. A agência dele. Falava. Eu tinha um sonho. De pelo menos um dia visitar a agência. Ele trabalhava lá dentro. E falou. Mas fica produzindo frase para Twitter. Eu não gosto. Falei. O que você gosta? Eu falei. Eu queria fazer um roteiro. O cara compra um livro. Escreve um roteiro para a igreja. A gente produz um espetáculo. Com aquele espetáculo. A gente triplicou a frequência da igreja. Ganhamos 60 pessoas para Jesus. Depois foi apresentado na igreja da cidade em São José. Para mais de 15 mil pessoas. E uma multidão aceita Jesus para a glória de Deus. Eu não sei. Você gosta muito de pedagogia. Trabalhar com criança. O que você gosta? Deus quer usar. Isso não é por acaso. Ele colocou em você para um propósito e para a glória dele. Amém. Terceira coisa. Como eu posso então criar com Deus aonde eu estiver? Você precisa renovar a sua mente. Nunca parar de aprender. O apóstolo Paulo escreve algo aos irmãos de Romanos. Que a neurociência vai reconhecer. Eu não vou fazer, sabe? Talvez você não conheça esse termo. Chama neuroplasticidade cerebral. É uma capacidade que todas as pessoas têm de continuar aprendendo. Mesmo na fase adulta. Mesmo na velhice. O seu cérebro pode literalmente mudar de forma. Por causa da sua forma de aprender. Sua capacidade de aprender. E de você desaprender coisas velhas. E aprender coisas novas. Paulo vai dizer em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que uma pessoa que foi rejeitada a vida toda. Ela pode sofrer uma profunda transformação nas boas novas do Evangelho. E ter uma vida completamente diferente. Ser plenamente segura. Saudável. Abençoada. E ainda ser usada por Deus para curar outras pessoas. Porque Deus muda a nossa mente. Mas isso passa por um processo. A gente não gosta de processo. A gente gosta de solução. Multiplicação. Milagre. Processo dói. Processo frita o cérebro. Processo é desconfortável. Sabe? Deixa eu te dizer algo aqui. A zona de conforto não é segura. A zona de conforto é pequena. Ela te deixa presa dentro de um ambiente onde você resiste a mudança. Aprender coisas novas é difícil. Eu lembro quando eu estava fazendo as minhas aulas de inglês em 2008. E eu fui abençoado. Fui para uma conferência de líderes de jovens na Califórnia. Um ministério que eu admirava. E o pastor Doug Fields que era referência para mim no ministério. E eu estou lá e eu chego lá e estou tentando pegar inglês. Não consigo. Vou para uma tradução. Era um americano que falava também espanhol com sotaque americano traduzindo o inglês. Aí eu ouvia. Eu parava. Eu ia para o Google e digitava. Eu pegava as notas e tentava. No final do segundo dia eu escrevo no Google. Para fazer uma pergunta para os anfitriões que me receberam lá. Como eu falo? Eu estou com febre. Eu adoeci. Porque o cérebro fritou tanto. Foi tanta energia gasta que eu estava doente. Quantos aqui tentaram aprender algo e assim você ficou extremamente cansado. É por isso que muitas vezes a gente resiste aprender coisas. Mas o processo de aprendizagem é um processo onde você se torna alguém novo. E esse novo se expressa em algum lugar. Olha só. O analfabeto de ontem era quem não sabia ler e escrever. O analfabeto de hoje é quem não sabe aprender, desaprender e aprender de novo. Por quê? Porque quantos assim dominaram uma área de conhecimento? Daqui a pouco lá na empresa mudou tudo. Nova tecnologia. Tem gente aprendendo a pesquisar no Google ainda. Já tem chat GPT para você aprender. O Google acabou de demitir 10 mil funcionários por causa da inteligência artificial e novas tecnologias. Muda constantemente. Você talvez, não sei se você era da era do Orkut, do Messenger. Você namorou na sala de bate-papo da UOL. Quer tecer comigo? Luiz Fernando se identificou aqui. Você se lembra disso, dessa época? Tudo muda o tempo todo. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Aprender de novo. E Deus te deu um cérebro incrível para isso. Por que eu estou falando isso? Pastor, não é uma aula de empresarial, executiva. Quando Deus dá uma nova terra para o povo. Deus fala para Josué. Fique em 900 metros da arca. A presença de Deus vai à frente. Vocês dêem uma distância. Todos precisam ver para não se confundir. E agora vocês vão andar e pisar em lugares que vocês nunca pisaram. A terra prometida por Deus, estava no projeto de Deus. No futuro já estava conquistada. Amém? Mas o povo tinha que aprender a andar em lugares novos. Sabe o que isso significa? Que Deus já te deu um novo lugar. Na sua carreira. Deus já te deu um novo lugar no seu chamado. Deus já te deu um novo lugar na sua vida cristã. Deus já te deu um novo lugar na sua família. Deus já te deu um novo lugar nesse projeto empreendedor, ministerial, no reino que você está pensando e sonhando. Você pode dizer amém por isso? Agora você tem que caminhar nesse lugar novo. Deus te deu um espaço, 900 metros para aprender. Você tem que estar preparado. O seu futuro já está pronto. Agora é você que tem que ficar pronto para ele. Por isso você tem que aprender um novo idioma. Por isso você tem que aprender uma nova tecnologia. É por isso que você tem que aprender de novo. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se você não está fazendo isso, a sua mente está ficando velha. Estagnada. Daqui a pouco você tem aquelas pessoas falando assim. Não, no meu tempo isso era diferente. Sabe? Se é só uma lembrança, ok. É o retrovisor e o parabrisa. Retrovisor é referência. Mas é pelo parabrisa que a gente se move para frente. Amém? Uma vez eu chamei um senhor de 84 anos de idade. Tem alguém que tem 84 anos de idade ou mais aqui? Tem alguém? Doutor Rousseau Shedd. Quantos conheceram o doutor Rousseau Shedd aqui? Tem a Bíblia comentada pelo Shedd. Tem as edições Vida Nova. Tem vários livros dele de teologia. De apologética. E ele veio pregar em uma conferência de juventude em 2014. Uma banda de rock tocando antes dele. Ele entrou, ficou na frente assim. Virou para mim e falou. Irmão, esse é um culto, é uma festa. Eu falei os dois, né? E eu fiquei pensando. Nessa idade. Tendo feito o que já tinha feito. Ele precisava ir em um lugar novo. No final ele me deu todos os livros dele que ele não tinha. Ele acabou de conhecer um cara esquisito. Estava fazendo uma conferência que parecia uma festa. Mas ele estava investindo em gente nova. Ele tinha muitos discípulos. Ele precisava investir em mais um. Aí ele fala uma hora. Os jovens assim atentos. Eu me perguntando. Aos 84 anos de idade eu vou ser chamado para que conferência? Conferência do asilo o quê? Ele está lá falando e todo mundo ouvindo. Ele dá uma entrevista depois. Quase meia hora. Todo mundo atento. E eu pergunto ao doutor Rousseau Shedd. Qual é o segredo? Ele vira e fala assim. Irmão, eu ainda estou aprendendo. Ele que tinha um sotaque americano. Ele ainda estava aprendendo aos 84 anos. Ele fala. É por isso que eu ainda sou relevante. Tem gente com 20 anos que acha que já sabe tudo. Tem gente que acha que já não precisa mais aprender nada. É só sentar no sofá. Assistir um jogo ou uma série. Tomar um sorvete. Pronto. Essa é a vida. Chegou o tempo. Você tem um sonho grande? Quantos tem um sonho grande aqui? Tem uma dedicação. A altura do sonho que Deus te deu. Deus deu sonhos grandes para essa igreja. Tem uma ativação apostólica acontecendo aqui hoje. Tem uma temporada de inovação inédita sendo derramada nesse lugar. E Itaquera nunca mais será a mesma. Pela influência. Pelos projetos que Deus está dando. Para os líderes dessa casa. Para aqueles que estão se movendo e ouvindo a Deus nesse lugar. E é tempo de aprender coisas novas. Para ocupar os lugares que Deus já deu. Não é uma questão de conquistar. É de ocupar os lugares que Deus já deu. Comece a ocupar os ambientes da arte, da tecnologia. Essa igreja já tem projetos ousados da educação. Continue nos esportes. Deus está dando coisas novas. Prepare-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas aqui nesse lugar. Aleluia. É tempo de aprender. É tempo de se mover com Deus. É tempo de se mover para lugares inéditos, desconhecidos. As novas gerações. As pessoas mais necessitadas. Os ambientes mais carentes do Evangelho. Serão profundamente tocados pelos projetos que Deus está dando para essa casa. Cada vez mais. Você fala, mas Deus já está fazendo muito. Mas é só o começo. Quantos dizem amém? Amém. E por último. E viver em parceria com o céu. Tenho que finalizar que eu já me empolguei demais aqui. Viver em parceria com o céu. 1ª Reis 10, 4 e 5. Parte A do verso 4. Parte B do verso 5. Uma rainha poderosa do tempo de Salomão. Visita, atravessa uma distância enorme para conhecer o que ela tinha ouvido falar. Do que Deus estava fazendo por meio de Salomão. E ela que fôlego, fôlego, ficou sem fôlego. Está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo. Diante da manifestação dos filhos de Deus. E quando você vê a casa que é de ficar, a arquitetura. A comida de sua mesa, a gastronomia. O lugar dos seus oficiais. Que é design de interiores. O serviço dos seus criados. Tecnologia. Os trajes. Tem outra versão que diz uniformes. Que é branding. Ou design de moda. E os seus copeiros. O holocausto que oferecia na casa do Senhor. A forma que eles se reuniam para adorar a Deus. Não era de qualquer jeito. Era inspirador. Tinha excelência. Tinha beleza. É como se assim. As pessoas procurassem. Vamos dar um exemplo de Itaquera, pastor. Vamos procurar o que está acontecendo na igreja de Itaquera. E as pessoas veem os projetos, a tecnologia, a beleza, a excelência. As pessoas que são atendidas em suas necessidades. O que Deus está fazendo. E elas ficam sem fôlego. E fala, ainda existem lugares como esse na terra. Deus existe. Está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo. Não é a igreja que vai ficar desesperada. Olha o que está acontecendo no mundo. Não é o mundo que vai ficar extasiado com aquilo que Deus ainda faz. Ele é o mesmo. Você tem o endereço do Criador. Está na hora da igreja cada vez mais falar do endereço do Criador. Queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não falei disso no primeiro culto. Me ouça, entenda. No meio executivo, já se entendeu que a inovação, a criatividade, tem algo espiritual. Quantos concordam comigo? Tem algo espiritual por trás. Eu converso com muitas pessoas do meio. E você vê eles chamando espiritualistas para uma ativação criativa. Quantos já viram isso acontecendo? O mundo está procurando o endereço do Criador. E tem pessoas procurando aonde Ele não está. A igreja, a igreja precisa ocupar esses lugares. Nós temos o endereço do Criador. A sabedoria mais poderosa pode ser encontrada somente na presença de Deus. Os projetos mais inovadores e transformadores. Eles acontecem com inspiração divina. Esse é um tempo. Sabe? É uma das skills mais desejadas do mundo. É o tempo da igreja. É o tempo da igreja cada vez mais. E eu queria então, te convidar para algo que Deus está te chamando hoje. O Sir Ken Robson diz assim, para a maioria de nós, o problema não é que almejamos alto demais e fracassamos. É exatamente o oposto. Nosso objetivo é muito baixo e temos sucesso. João 14, 12. Digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. É Jesus falando. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Será que esse alvo é extraordinário? Coisas maiores do que Jesus fez, que estão relatadas no Evangelho. Jesus está te convidando para o inédito. Quem está aceitando o convite aqui hoje? Quem quer viver o inédito com Jesus? Quem quer correr o risco de sonhar algo tão grande com Jesus que, se não for Ele, você vai fracassar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Se você crê nisso, se você está dizendo sim, eu quero te convidar, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Deus está derramando algo novo nesse lugar aqui hoje. Deus está derramando algo novo na sua vida, na sua mente. Deus está derramando algo novo no seu coração. Na sua liderança. Deus está trazendo coisas novas. É um tempo de inovação, de transformação, de influência. É um tempo onde Deus está formando pessoas para conquistas inéditas. Conquistas inéditas. Tem pessoas que já têm sonhado com isso. Deus está falando com você a respeito disso há algum tempo. Eu queria que todos fechassem os seus olhos agora. Se você se identifica com isso, você tem ficado inquieto. Você tem pensado sobre isso. Você tem se incomodado. Mas às vezes vem algo no seu coração, é muito grande. Eu não sei com quem falar. Não vai dar certo. E você tem esperado uma oportunidade de Deus. Mas Deus já está despertando você. Se você se identifica com isso, levante a sua mão no seu lugar. Você tem passado por isso. Olha quantas pessoas. Deus está se movendo nesse lugar. O Espírito Santo está ativando os seus inovadores nesse lugar. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Vem sobre nós. Se você cresce nesse chamado. Se você está dizendo sim para a voz de Deus. Se você quer viver uma ativação do céu aqui nesse lugar. Eu quero te convidar a colocar as mãos sobre a sua cabeça. E nós vamos orar. Nós vamos declarar o novo de Deus. Ah Senhor, ah Senhor, nós oramos agora. Vem, vem Espírito Santo. Eu declaro nesse lugar. Luz do entendimento. Luz da mente. Ativação do céu. Um derramar. Um derramar de pensamentos, ideias, inéditas. Uma ativação de inteligência para grandes projetos do céu. Ah Pai, uma capacidade grandiosa para aprender. Para absorver entendimento, sabedoria. Em nome de Jesus Pai. Em nome de Jesus. O Senhor vai se mover com tanta velocidade. E eu oro agora Pai. Por inteligência emocional. Por estabilidade emocional. Se a informação do nosso tempo tem provocado ansiedade. Pai, aqui é o povo que tem o equilíbrio do céu. O toque do Espírito Santo. A ansiedade. A depressão. Não terão lugar em nome de Jesus. Espírito Santo, vem. Vem, vem. Oh Pai, que seja um tempo de grandes feitos do céu. Oh Deus, mas guarda a saúde. Guarda as famílias. Guarda os seus filhos. Pai, aqueles que foram marcados. Por comparações. Oh Deus, aquela decepção de não ter o reconhecimento. Naquela área. Onde teus filhos foram abençoados por Deus. Com uma inteligência diferente. Pai, eu declaro cura em nome de Jesus. Declaro cura, Pai. E eu declaro validação do céu. Em nome de Jesus. Senhor, vem, vem, vem. Teus filhos estão dizendo sim. Oh Espírito Santo. Vem. 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 Vem sobre o teu povo. Vem sobre a tua casa. Faz um novo. Faz um novo. Faz um novo neste lugar. Glorifica teu nome. Nós oramos, Pai. Declarando o novo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu quero amanhecer. Eu quero amanhecer. Eu quero amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu declaro também que Deus vai conectar pessoas, recursos, para os projetos que Ele está dando para essa casa. Pastor Moisés, não vai faltar pessoas capacitadas. Não vai faltar visão. Não vai faltar recursos extraordinários. O Senhor está derramando tudo junto. Um ecossistema está sendo criado para o tempo de maior avanço, transformação e influência dessa casa para a glória de Deus. Se você crer, celebra Jesus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Aleluia. 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 Eu quero fazer uma última coisa aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez você entrou numa igreja pela primeira vez. Talvez você foi ativado pelo céu de uma forma diferente. Talvez Jesus falou hoje com você. Não foi uma oratória. Jesus está nesse lugar. Ele está de fato te convidando para um relacionamento pessoal com Ele. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele foi até a última consequência por mim e por você. E quem crer em Jesus, ainda que morra, viverá, passará da morte para a vida. Todos que confessarem seu nome, como está em Romanos 10, 10. E crer com o coração, será salvo. Não é um convite perguntando se você gostou da mensagem. Se você quer mudar de religião. É um convite para um relacionamento pessoal com Jesus. Talvez você tenha frequentado e ainda não tomou uma decisão por Jesus. Se você está aqui hoje e você está tomando uma decisão por Jesus. Jesus está falando com você. E você está entregando a sua vida a Cristo. Repete essa oração comigo e fala. Jesus, eu creio em Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Recebo o Teu perdão. Recebo a minha nova vida. Contigo. Fala o Senhor. É o meu único Senhor. E suficiente Salvador. Fala, eu sou o Seu. Todos os dias da minha vida. E por toda a eternidade. Amém. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão bem alto. Todos que fizeram essa oração pela primeira vez. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Quem está voltando para Jesus hoje? Você está se reconciliando com Cristo. Levante a sua mão. Tem alguém voltando para Jesus hoje? Bem-vindo de volta. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda de volta. Bem-vinda de volta, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. aleluia, 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 aleluia. Quem ainda não foi batizado nas águas e hoje está tomando a decisão de se batizar nas águas, tem alguém aqui, você tem frequentado, já aceitou Jesus, mas ainda não tomou decisão pelo batismo, pode levantar a sua mão, todos que estão tomando hoje uma decisão pelo batismo, parabéns, parabéns. Tem mais alguém? Pode levantar a sua mão, queria chamar à frente todos que tomaram essa decisão ao lado de Jesus, todos que levantaram a sua mão para aceitar Jesus, para voltar para Jesus, para se batizar, saia do seu lugar. Se você está perto de alguém que levantou a sua mão decidindo por Jesus, eu queria que você ajudasse essa pessoa a chegar até aqui à frente. Pastor Moisés, vai orar por todos que tomaram essa decisão, então, você que tomou a decisão aceitando Jesus, levantou a sua mão, você que tomou a decisão voltando para Jesus, você que tomou a decisão para se batizar nas águas, queria te convidar, saia do seu lugar, vem para cá, lá atrás, aqui no meio, aqui na frente, todos que tomaram essa decisão, saia do seu lugar, você não está sendo aqui convidado para uma exposição, é que não é qualquer dia, não é qualquer lugar, você está se escondendo a Jesus, que é o Senhor da sua vida, então, eu quero te convidar, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, pode sair do seu lugar, vira até aqui, pastor Moisés, pastor dessa casa, vai orar por você e abençoar você, amém, aleluia. Aleluia, igreja, está feliz, aplauda Jesus, são bem-vindos, nessa família você tem lugar, eu quero chamar os pastores aqui, fica aqui do lado deles também, nós queremos abençoar Senhor, nós queremos abençoar os novos irmãos que receberam a Cristo, se reconciliaram ou tomaram a decisão de ser batizados, Senhor que venha sobre eles essa unção poderosa, em nome de Jesus, para que eles nunca se percam no caminho, que eles possam Senhor, ficar firme, fiéis Senhor, até o fim, que a Tua bênção esteja sobre eles, seja só o começo também, para que também a sua casa seja alcançada, abençoada para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, aplauda o Senhor, que o Senhor abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, recebam o abraço da igreja, em nome de Jesus, Aleluia, 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 ale Eu te tiro em tudo, mas eu vou todo Vicenteia, vicenteia Vicenteia, vicenteia, vicenteia Vicenteia, vicenteia, vicenteia Vicenteia Obrigado Obrigado, pastor Marcos Madalena Palavra profética sobre a nossa vida Sobre a igreja Estamos vivendo um tempo novo Eu gravei entre as frases Entre aquilo que o Senhor falou Não é tempo de conquistar É tempo de ocupar E é verdade, estamos vivendo um tempo de ocupar A terra que Deus nos deu Se diz interessante, a liderança do Mackenzie nos procurou E ela vendo o sucesso do colégio Eles nos entregaram a condição de multiplicar os colégios Evangélico Mackenzie em São Paulo Aplauda Jesus por isso Eles querem que a gente administre Administre os novos colégios Eles vão nos indicar para administrar os novos colégios Evangélico Mackenzie Esses dias também saiu nosso CMDCA E agora E agora a Associação Evangélica Pastor José Quirino Ela pode abrir creche E a área da creche aqui da prefeitura Nos ofereceu Aquela que será a maior creche de Itaquera Para a glória do Senhor Creche Evangélica Pastor José Quirino Estamos também para tirar o Comas O CMDCA é para trabalhar com criança e adolescente O Comas é para trabalhar com idosos Eu já vejo uma casa de idosos Evangélica para a glória do Senhor Eu já vejo sim A igreja alcançando A igreja entrando hoje No nosso esporte No nosso time de futebol Do colégio Ficou com o vice-campeonato Vamos aplaudir os meninos do vice-campeonato Aleluia É a igreja entrando no esporte É a igreja Olha, é de um colégio que tem dois anos E é vice-campeão Aleluia Imagina o que Deus está para fazer É por isso que Ele te trouxe nessa noite Para gerar em você a criatividade E você vai usar essa criatividade Para a glória dEle Para nós tomarmos essa cidade E declarar Jesus Cristo é o Senhor de Itaquera Jesus Cristo é o Senhor da Zona Leste Para a glória de Deus Deixa Deus te usar nesse tempo Nessa unção Tão especial E nós queremos cear Porque a gente sabe Que sem Ele Nada podemos fazer Você recebeu Aí a sua ceia O seu cálice Aquele que não recebeu Levante a mão Aleluia Para que alguém possa Te entregar Um obreiro vai te entregar Ali Mantenha a mão levantada Em nome de Jesus Para que o obreiro Te entregue ali E os obreiros estão por ali Aleluia Entregando Aleluia Aqueles que não receberam ainda Para que a gente possa Cear A ceia do Senhor Um dia o Senhor E queremos estar comendo E bebendo E bebendo E fazendo parte Com o Senhor Porque assim como o Senhor Disse lá em João 6 Aquele que não comer Da minha carne Não beber do meu sangue Não tem vida E nós recebemos a vida Porque queremos Comer da tua carne Beber do teu sangue Queremos estar com o Senhor Fazer parte Com o Senhor Por isso nós oramos E abençoamos Em nome de Jesus Após orar Jesus olhou para aquele pão Ele se via naquele pão Ele partiu O pão E disse Isso é o meu corpo Que é partido Por causa de vós Façam isso em memória de mim E aquela dor Aquele sofrimento É para que eu e você Pudéssemos estar Reconciliados com o Pai Mas existe ali Uma expressão Em 1 Coríntios 11 Onde Paulo Orienta a igreja De Corinto Dizendo Examine Pois o homem A si mesmo Feche os seus olhos E examine Seu coração Senhor Queremos examinar Nosso coração E queremos Corresponder A expectativa do céu Quantos entraram Aqui hoje De uma maneira Mas a Tua presença Senhor A Tua palavra Nos transformou Nos trouxe de volta A sonhar Com o Senhor Ó Deus Que queremos Estar aqui Saindo daqui Alcançados E transformados Empoderados Pelo Teu Espírito Para viver Os Teus projetos Ó Deus Para viver Com essa mente De Cristo A mente criativa Do Espírito Santo Em nós Gerando os Teus projetos Para esse tempo Para a Tua glória Em nome de Jesus Pai Examinamos O nosso coração Pedimos perdão Pelas nossas fraquezas Recebemos O Teu perdão E cremos Que seremos Daqui Ó Deus Instrumentos Em Tuas mãos Para esta geração Em nome de Jesus Abra O recipiente Do Pão A Bíblia diz Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho Unigênito Para que todo Aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Diga Eu creio Eu recibo A vida eterna Em Cristo Jesus Com fé Como a do pão Semelhantemente Também Depois de cear Ele tomou o cálice Dizendo Esse cálice É a nova aliança Feita no meu sangue Façam isso Em memória de mim Porque todas as vezes Que comer eles do pão E beber eles do cálice Anunciar E a morte do Senhor Até que venham Abra o cálice Carinhosamente João escreveu assim Se nós andarmos na luz Repita comigo Se nós andarmos na luz Como Ele na luz está Nós temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo O Seu Filho Nos purifica De todo pecado Com fé E carinho Agora troca o cálice Com alguém Diga eu tenho comunhão Com você Aleluia 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 Tenha comunhão Olha não se empolga Aleluia Tenha comunhão Com São Paulino Porque o sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado Aleluia Com essa fé vamos tomar Crendo Aleluia 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 Eu creio que essa unção de criatividade Criatividade está aqui está aqui nesse lugar Aleluia Eu creio que essa unção que gera as ideias novas está sobre esse lugar Eu creio que é uma ativação de criatividade nesse lugar Eu creio Estamos num desafio de multiplicar a igreja De estender a igreja para outro endereço E vamos precisar de homens e mulheres criativos E hoje use sua criatividade na oração Para que o Senhor possa preparar Um espaço novo Para a gente se expandir Para esse novo espaço Se multiplicar para a glória do Senhor Porque existe uma multidão Queridos Algo incrível Porque essa semana a gente comprou 400 cadeiras E se de manhã não tivesse essas 400 cadeiras Algumas pessoas não teriam onde sentar Semana passada Algumas pessoas foram embora porque não tinham onde sentar Sabe o que eu aprendi com isso? É como o Senhor falando Me traz botija Que eu encho de azeite Aleluia Enquanto tiver botija vai derramar azeite Eu vejo um tempo de crescimento exponencial Eu vejo um tempo de a igreja sendo preparada Para ser ativada E viver um grande avivamento em nossa terra Não só aqui na igreja não Aleluia Eu vejo a igreja alcançando áreas como a arte Como já disse Nós teremos um alto de Páscoa Um alto de Natal Um teatro Para alcançar essa geração Usaremos o colégio A escola E tudo aquilo que o Senhor nos dá Para a glória deles E recebe essa unção Recebe essa unção então De criatividade Porque Deus vai te usar poderosamente Nesta geração Que o grande amor de Deus A graça é a graça do nosso Senhor Pode sentirá E vem nos batizar A nossa geração Vem meia pra queimar Pode sentirá E vem nos batizar A nossa geração Vem meia pra queimar Vem meia pra queimar Pode incendiá E vem nos batizar Vem meia pra queimar Me batizar Vem meia pra queimar Com fogo E acende a chama Em mim Acende A outracession A tua chama Em nós A viva Outra vez Acende Outra vez A chama Em nós A viva Otra vez E a nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração Tem lenha, tem lenha, tem lenha Pra queimar Pode incendiar E vem nos batizar A nossa A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar E vem nos batizar Viva Viva Desacupondo Viva Sende a chama em mim Viva Desacupondo Chega Sende a chama Sende a chama em mim Obrigado Jesus Obrigado Jesus Aleluia Aleluia Eu vou constante Eu vou Eu vou Eu vou BA Desacupondo